Música Falei pra você? Eu falei pra você? Eu falei pra você. Salve, salve, família Três Lagoense! Está no ar o RCN Esportes e eu estou aproveitando a companhia da minha amiga Mari Verdun, nome composto, pra aumentar a nossa audiência, a minha amiga Mari Verdun de sempre. Eu pedi pra eles a musiquinha de sextou, vim trajado de sextou, e aí? Então, deu ruim. Ah não, ó, deu ruim não. É, mais ou menos. Deu ruim não, sextou. Vai Mari, samba no pé, o pai vai? O pai vai não, o pai fica, quem vai é a mãe, porque o RCN Notícias está onde? Espera aí, espera aí, deixa eu aproveitar a sua audiência. Você tem acompanhado as olimpíadas? Ah não, já é, eu durmo. Que isso, Mari? Eu durmo. Mas e os babados? A casa é sua? Faz o seguinte, me conta você esses babados. Daqui a pouco eu te conto então. Valeu Mari, show, brigadão, viu? Obrigada. Você vai participar do RCN Sports em breve, porque eu tenho um negócio bom pra você. Olha só. Galera, deixa eu tirar o óculos de sextou, Mari, por favor, me ajuda, coloca ali. Vou colocar o meu óculos de grau, porque eu não enxergo nada sem esse agora sim. Sejam todos bem-vindos, começou o RCN Sports desta sexta-feira. Ó, hoje tem resumo olímpico pra você, meu amigo. Tem Flamengo classificado na Copa do Brasil. E claro, ó, gente, domingão agora vai acabar as olimpíadas, hein? Ê, tristeza no meu coração. O que vai ser desse programa sem as olimpíadas? Tem muita coisa boa no programa de hoje. RCN Sports já está no ar. Olá, eu sou Israel Spindle e agradeço a você pela sua companhia neste horário nobre do almoço. E eu continuo ainda sem o meu retorno aqui, meu amigo Rosildo. Deixa eu voltar pra esta câmera, porque esta câmera aqui, vamos falar de resumo olímpico. Hoje de manhã, mais chá de camomila, suco de maracujá. O Brasil venceu a Coreia do Sul. Rapaz do céu, tá aí na tela aí. Essas meninas valem ouro, gente, valem ouro. E por falar em ouro, elas vão disputar a final do domingo contra os Estados Unidos. É uma pedreira vai ser essa final. 3x7x0 em cima da Coreia do Sul. Lá em Tóquio, pouco antes do jogo, o Brasil perdeu a oposta Tandara, que está fora das Olimpíadas após a notificação de uma suposta violação da regra anti-doping. E as americanas, quem o Brasil vai encarar no domingo, vai ser uma pedreira. Quem substituiu a Tandara foi a Rosa Maria. Olha, a mulher está jogando muito, 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 muito. 10 pontos foi a Fernanda Garay com 17 pontos. A maior pontuadora foi a Fernanda Garay. Enquanto vocês já marcam esse número aí, ó. Número 10 da Larson. Essa é a melhor atleta da seleção olímpica dos Estados Unidos. Joga pra cá, meu diretor. Joga pra cá. Vai ser um jogaço. Domingo, uma hora da manhã. É, meu filho, madrugadona. E vai ser o último, os últimos suspiros das Olimpíadas, porque a Olimpíadas vai acabar. Ó, e por falar nos Estados Unidos, medalhista de bronze em 2016, eles avançaram pra decisão do domingo com uma vitória de 3x também. 25x19, 25x15, 25x23, sobre a campeã mundial. É, rapaz, vai ser pedreira. Os Estados Unidos conquistaram 3 medalhas de prata e 2 de bronze no vôlego feminino, mas nunca conseguiu uma medalha de ouro. O final é 1h da manhã, 1h30 da manhã, meia-noite e meia aqui em Mato Grosso do Sul. Todo mundo antenado, ligado, porque vale ouro. Diretor, eu preciso da minha live. Tá aqui já na tela do Facebook. Por quê? Já coloca aí facebook.com, JP News, MS, facebook.com, Cultura TVC. Tá valendo o prêmio. É hoje, hein? Hoje tem sorteio do faqueiro da Tramontina pra domingão. Você já chegar nos churras do dia dos pais, já com o presente pro velho ficar feliz da vida. E ó, tá aqui ó, esse é o faqueiro que eu queria, porque meu irmão, ó, nove peças da Tramontina. É, meu filho, isso aqui é faqueiro elite, isso aqui não é esses faqueirinhos xing-ling, não. Não dá nem pra falar xing-ling, né? Porque a China, enfim, deixa pra lá. Mas é um faqueiro topíssimo, então já manda sua mensagem no Facebook do JP News, também da Cultura TVC, porque está valendo o prêmio. Mas coloca lá, Israel, eu quero ganhar o faqueiro, que no final do programa nós iremos sortear aí este faqueiro pra você. Ó, mas comenta... Gente, tô vendo os comentários aqui, bora participar, bora participar. Comenta lá, JP News, MS e também no Cultura TVC. Agora eu vou falar da Marcha Atlética. O quarto lugar no Mundial do Atletismo de Rocha, em 2019, foi um prenúncio de que... Olha, ei gente, essa cena pode pôr na tela, não tem que pôr na tela? Joga aqui pra cá então, por favor. Essa atleta foi desclassificada por um erro aos 400 metros de terminar a prova na Marcha Atlética. Marcha Atlética é aquela que você vai correndo, ó, só no xingadinho. Só que tem uma regra que você não pode tirar. Quando o calcanhar está aterrissando, a ponta do pé tem que ficar os dois pés no chão. É por isso que faz esse molher. Infelizmente, a atleta brasileira foi desclassificada a 400 metros e ela estava ali, ó. Na terceira posição, o Brasil poderia ter aí levado mais uma medalha de bronze, hein? Puxa vida, é uma pena a pernambucana ter perdido aí este quarto lugar. Érica, Nito, engole esse choro, menina, em 2024 nós estamos te esperando lá em Paris. Bom, por falar aí nessa medalha de bronze, quem conquistou a medalha de bronze foi no boxe, gente. Ah, tá aí ele aí, Abner Teixeira no boxe, terceiro sargento do Exército Brasileiro, na madrugada dessa sexta-feira, conquistou a medalha de bronze no peso pesado do boxe, até 91 quilos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eita! Ó, e o Brasil ainda tem mais duas medalhas ainda que pode trazer pra nós. Ebert Conceição e a Bia Ferreira já estão classificados para as semifinais de suas categorias. Então a gente pode ainda conquistar aí mais duas medalhas para o Brasil. Eita, Jogos Olímpicos, hein? Já tô com o meu coração apertado. Márcia Morales, quero ganhar o faqueiro. Daiana Oliveira, quero ganhar. A Tainara Santa Rosa também, vai comentando. Flores Valdo Quirinho. Você pode ganhar um faqueiro no final do programa, tem um sorteio. Comenta aí, tanto no facebook.com.br jpnews, quanto facebook.com.br cultura tvc. Ah, tem o nosso WhatsApp. Ô, rapaziada aí do terrão, cadê a foto da seleção? Hã? Só mandaram o pessoal do Guanabara até agora. Eu vou ter que torcer pro Guanabara Futebol Clube. E só eles mandaram aí a foto aí do Guanabara, meu irmão. Domingão é dia de futebol e até agora eu não recebi nenhuma foto no WhatsApp dos times daqui. Será que não tem uma seleção de terrão? 9, 9, 2, 34, 45, 39. Deixa eu voltar pra essa câmera aqui. Ó, o grupo RCN sempre tem presenteado vocês com várias promoções. Tanto no RCN Notícias, TVC agora, acabou de entregar quinhentinha na mão. Pensa você ganhando quinhentinha, meu irmão. Então fique atento porque o grupo RCN tem mais uma promoção pra você, pro Dia dos Pais. A promoção presente na sua vida já deu sete mil e quinhentos reais. Dia das mães, dos pais e o último sorteio do Dia do Amigo. Agora é a vez de você concorrer a quinhentos reais pra dar aquele presente pro seu pai. Sorteio dia 5 de agosto ao vivo no TVC Agora, às 11 da manhã, na TVCHD. Retire seu cupom, deixa e concorra. Atacadão dos sorvetes, drogaria Sete Farma, panorama materiais de construção, cacá variedades, churrascaria Gramadão, casa das cores, pet shop, cat dog, postos BR, Nikkei e Paraty. Cerealista Perição, MS Churrasqueiras, tacata calçados, gás avenida. Seu gás ultra gás com qualidade e preço bom. Promoção presente na sua vida. Mais uma do grupo RCN. A gente tá sempre presente. Presente na sua vida. De volta com RCN Notícias. É, a minha arquibancada oficial tá aqui na animação total porque é sexta-feira. Mas lembrando que sexta-feira a gente ainda precisa tomar aqueles cuidados básicos, né? Calma aí, calma aí, que já já a gente vence aí essa luta contra a Covid-19. Ó, deixa eu chegar aqui bem pertinho aqui, Rosildo, ó, mostrar que hoje de manhã eu estive lá no Ato, na Praça Ramstead, do Ato em comemoração, né, aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Poderia ser muito mais feliz porque marmanjo, meu amigo, não deu certo com a companheira. Fala pra ela, boa sorte, vai ser feliz. Não fica aí atrasanando, atrapalhando, querendo bater, querendo brigar. Homem que é homem, respeita, tá bom? Então eu estou aqui usando aqui o meu nozinho aqui, é nó, né, claro, meu laço, laço, né, é o laço do Agosto Lilás. Dado o recado, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Ivanilso lá da Vila Piloto. Oi, Ivanilso, cadê os marmanjão aí do time aí do Terrão, não tem time aí na Vila Piloto? Manda a foto pra nós no nosso WhatsApp que a gente quer divulgar aqui porque em breve, em breve, estarei aí no Terrão acompanhando aí as disputas. Até agora, só o Guanabara mandou aqui a selfie da seleção do Guanabara Futebol Clube. Ramona Barreto já comentou aqui, eu quero ganhar. Obrigado, Ramona. Um beijo pra você. Ó, cruza os dedos, no final do programa tem o sorteio do faqueiro. Bora pra essa câmera porque agora chegou a hora de falar de Copa do Brasil. Mesmo sem o brilho dos titulares, os reservas do Flamengo cumpriram a missão. O Flamengo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após derrotar o ABC por 1 a 0 na noite de quinta-feira na Arena das Dunas em Natal. Ô, Natal, que lugar lindo, hein? Como venceu o confronto de ida pelas oitavas de final por 6 a 0, o rubro-negro optou por entrar em campo com uma equipe alternativa para poupar aí as celebridades, né? Os jogadores porque o calendário apertado esse do Brasil, viu, gente? O único gol do confronto saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo com o volante Gomes. Assim, o Flamengo se uniu a Santos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fortaleza, Grêmio, Fluminense e o tricolor paulista nas quartas da Copa do Brasil. O cruzamento e o chaveamento até a final da competição serão conhecidos hoje, daqui a pouco, às 2 horas da tarde, porque a CBF, até comentei ontem, né? A CBF decidiu fazer o sorteio, pegar todo mundo, jogar no baú e, ó, saculejar e sortear um por um. Então, vamos aguardar aí os confrontos para as quartas de final. Agora, na era Renato Gaúcha, hein, meu irmão, que que o cara já é marrento. Com sete vitórias consecutivas, 25 gols marcados e apenas três sofridos. Será que o pai tá on? Rapaz, o Renato Gaúcha tá fazendo um trabalho desse, ó, excepcional. Demais, hein? Que treinador tá saindo o Renato Gaúcha no Flamengo? Galera, diretor... É... Intervalo, não é? É, rapaz, mas passa rápido, eu não consigo nem terminar de falar, você já tá chamando o intervalo. Rápido o intervalo e volto já. Volta com o RCN Esportes desta sexta-feira, meu amigo, minha amiga. Ufa, tá chegando o fim aí, as Olimpíadas de Tóquio. Vai acabar aí essa maratona, a noite, a madrugada, adentro. É, rapaz, infelizmente, foi uma Olimpíada como nenhuma outra. Com espectadores banidos, atletas tendo que lutar pelo ouro, sem a família, sem amigos para torcer por eles. Apesar disso, não impediu que algum dos melhores do mundo mostrassem o seu talento em Tóquio, totalizando três semanas de competição. Mas as Olimpíadas de 2021 terminam no próximo domingo. Ao todo foram 17 dias de evento, número suprimente de 33 esportes, 46 modalidades. Passou. Os 17 dias de esportes terminarão às 20 horas, horário de Brasília, no próximo domingo, segundo aí a cerimônia, que terá uma duração de três horas de duração. Domingão, então, infelizmente, acaba as Olimpíadas. Deixa eu vir aqui para essa câmera aberta. Mas, é... Termina as Olimpíadas, mas no dia 24 de agosto, começa as Paraolimpíadas. Aí sim, meu amigo, você vai ver o que é superação. Não tem ninguém de mimimi, não tem povo de chororô. As Paraolimpíadas é uma aula de como devemos nos comportar. Ah, tá sabendo? Temos uma treslagoense... Treslagoense, vai! Obrigado, diretor. É, tem o áudio dela aí também, viu, diretor? Por favor, já me cortou? Fala, Treslagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui é Silvânia Costa, recordista mundial de salto em distância. Já estamos na última semana preparativa para a Tóquio 2020. Quero contar com as orações e a vibração de todos vocês. Já estamos nas últimas preparações para a Tóquio. Quero contar com vocês com muitas energias positivas. Essa aí a Silvânia é de Treslagoas e vai brigar por medalha. Silvânia, estamos na torcida. Ó, força, confiança, para cima, independente do resultado, somos o teu fã, estamos na torcida. Se vier com bronze, bom. Se vier com a prata, melhor. E se vier com ouro, ótimo. Força, Brasil! Força, Silvânia! Estou na torcida. Agora, diretor, vai colocar aqui na tela o nosso sorteio do faqueiro. Já estamos chegando no limite do RCN Notícias. Pega aí o faqueiro, seu Rosildo. O pessoal está comentando. A Cleide Silva nos 45 do segundo tempo comentou. Já está valendo. Já está valendo. Já ganhou! Eita! Deixa eu virar para cá. Daiane Oliveira, você é a contemplada do faqueiro. Deixa eu pegar o faqueiro aqui. Rosildo, faz favor. É programa ao vivo, hein? Que coisa bacana aqui. É diversão, é emoção. E o meu diretor aí sempre... Ô, diretor, obrigado, tá? Daiane Oliveira, olha o que você acaba de ganhar para entregar para o seu paizão no domingo. Pode retirar ainda hoje, lá na recepção do grupo RCN, na rua Eurídios Chagas Cruz. Número, Totó? Eu também não sei, 567. Procura aí, grupo RCN, na rua Eurídios Chagas Cruz e venha buscar o faqueiro para o seu pai. Pode passar ainda hoje, tá bom? Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até segunda-feira. Fui! Fui!